Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui com... Larissa. Larissa. Larissa, de onde você vem? Eu vim de São Paulo, Santo André. São Paulo, Santo André, é certo. E qual foi a agência que você contratou? JBC Turística. JBC. JBC. Pronto. E o que você achou do passeio das ilhas, da Baía de Camamu e Península de Maraú? Ah, eu amei. Tudo muito lindo, muito bem organizado, preservado. A ilha da Pedra Curada é maravilhosa, linda. Os instrutores, os guias, eles também são muito prestativos, eles contam a história direitinho. Então, além disso, você curtir a paisagem, você fica sabendo da história do local. É muito legal. Então, você aprova todo o passeio. A excepção foi boa. Foi, foi, pessoal. Sempre tudo muito solítico, muito bem educado, me senti bem acolhida, foi bem bacana. Então, você indica, tá indicado. Indico, 100%. Pronto, muito obrigado. Adi.